Pesquisar um produto na internet antes de fazer uma compra já virou rotina para muita gente. Vinícius visita alguns sites antes de comprar e garante ser mais prático e vantajoso usar a internet antes de consumir algum produto. Eu compro na internet primeiro porque eu costumo achar preços melhores, segundo porque eu consigo pesquisar várias lojas na mesma hora, ao mesmo tempo e também porque eu não fico dependendo do vendedor para me passar as informações. O que eu mais compro é produto eletrônico, mas eu também compro camisa de futebol principalmente. Quem vai comprando vai registrando as informações, se é bom, se a entrega foi ok, tudo direitinho. Então você consegue saber a opinião de outros compradores, porque na loja você não costuma ter isso também. Tuani é noiva de Vinícius e juntos compraram a lua de mel em Punta Cana pela internet. Ela também prefere comprar sem sair de casa. Nos últimos meses, ela passou horas escolhendo enfeites para o casamento. Eu comprei muitas coisas pela internet para o nosso casamento. E aí alguma dessas coisas foi almofadinha para as alianças, porta guardanapo, um cabide com o meu nome, o nome do Vinícius. Eu comprei pela internet para poder pendurar o meu vestido, que é a famosa foto do vestido. Apesar de não ter comprado tudo pela internet, tudo do casamento eu procurei pela internet, eu pesquisei pela internet. Mas ela dá uma dica. Mas de preferência, compre só de sites confiáveis, sites que você já conheça, ou que alguém que você conhece já comprou dele, te deu a referência. Ou ao menos algum site que você conheça a loja física, porque aí é mais garantido que vai sair tudo certinho como você quer. Tiago Braga já não tem a mesma opinião. A vantagem de comprar na loja é o contato com o vendedor, com o calçado. É você poder pegar no calçado, é você poder experimentar, ver se serviu direitinho, ver se apertou. Porque há várias marcas diferenciadas. Às vezes alguma aperta, a outra fica largo. E na loja você pode sentar, você pode calçar. É a comodidade, entendeu? Você, para resolver um problema, você já leva na hora de esperar, às vezes uma semana, ou às vezes 30 dias. E às vezes até mais. E gerar aquela burocracia de um transtorno maior. Há quem prefira tocar o produto antes da compra. Eu prefiro vir à loja, porque eu gosto de experimentar, ver como fica o calçado, a roupa. Então eu prefiro.